Hemocentro Unicamp e Hemonúcleo de Piracicaba apresentam Cordel do Mandacaru Encantado. Da terra seca ele nasceu, não se sabia como, mas sobreviveu, feito magia, feito um gnomo. As pessoas que viam ficavam abismadas, como podia o Mandacaru florescer todo dia? Chamaram pesquisadores, médicos, biólogos e amadores. Todos estudaram, anos se passaram, até que desvendaram. O Mandacaru Encantado florescia a cada sangue doado. Ele nunca morre, ele nunca seca, pois dele escorre um líquido sapeca. O Mandacaru Encantado é como nossos pacientes. Para viver, ó Shente, basta ser regado com um mágico líquido chamado sangue. Ele percorre o corpo todo fluido e que ninguém se exame. É melhor do que água de mangue. E se essa história é real, a gente não sabe. Mas o ideal é que o doador de sangue seja leal, para que ela não se acabe. E para terminar esse cordel com amor, pedimos a todos um favor. Doe sangue para florescer, compartilhe para o estoque crescer. 14 de junho, Dia Internacional do Doador de Sangue If you subscribe, should know who you are. Parece que é um momento classificado que já ficiphoso. Sovranice as pôts também pessoas com as negras. Obrigado.